E aí galerinha, boa tarde, são 16 horas e 30 minutos, estamos aqui pegando já, chegando na cidade de Arara, Leme, passamos Leme já né, vamos pegar a cidade de Arara, no estado de São Paulo, estamos aqui pela via Ayangué que vem do interior de São Paulo né, uma das rodovias mais importantes de São Paulo, a rodovia Ayanguéra, passando aqui por Arara, está próximo de São Paulo, cento e poucos quilombros, 130 quilombros mais ou menos, 150 quilombros, tem uma universidade aqui bastante famosa, que é a UNAR, hoje é dia 12 de maio de 2015, vamos dizer 6 horas e 30 minutos, vamos, houve várias mudanças do plano em duas, menos de uma hora aí ó, o gato lá, o Júlio Angel, esse sobrenome aí é suspeito hein Júlio, que é um dos operadores logísticos da empresa lá, havia passado a situação, depois passou outra, era para ir para Hortolândia, depois era para ir para o grande ABC, carregar em Hortolândia, e mudou tudo, resumindo a princípio agora eu vou lá para Guaratinguetá, carregar na GC para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, então, vou carregar amanhã cedo, sete horas, é para estar lá, segundo o seu Júlio Ander, Júlio Angel, que é o meu chefe indireto, aliás, chefe direto né, que é ele que distribui os caminhão, judia da gente, castiga da gente né Júlio, castiga da gente, falei para ele hoje, pô cara, tem quase 10 anos de adorno aí, dá uma aliviada aí no couro né, tem que tirar o couro dos mais novos, um pouco aí, pô, você fala, não, você é meu peixe, você sabe que só te fé quando tem jeito né, é fazer, não é fugir do trabalho, é problema que a vez fica fazendo esses puxinhos aí pertinho aí ó, isso aí não rende, só toma o tempo, você fica aí dois, três dias trabalhando pela comida, pelo café da manhã, daí não vira né, pegar umas pegadas aí para render o bebê né, mas tá bom, um abraço Júlio, tamo junto aí companheiro, vamos lá, não desisto não hein, não penso que eu corro de serviço não hein, eu não corro não, ó, afinal da semana em casa hein Júlio, deixa lá seu jabá, você tá aí pertinho de casa né, então tá bom galera, um abraço aí, tamo indo lá para Guaratinguetá, onde eu carreguei, aí no mesmo lugar que eu carreguei para Brasília, carregar para Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vou até Vacarias, de Vacarias ali pego, no sentido Lagoa Vermelha, eu já fui para ali, boa estradinha, e vou lá para Passo Fundo, mas provavelmente aí tem muito, muito, muita coisa para acontecer ainda, pode pegar acidente, pode pegar fila, pode quebrar o caminhão, então não se tem previsão, a gente viaja, a gente mentaliza, mas não se tem previsão, valeu galerinha, uma boa tarde aí, bom finalzinho de tarde, um abraço para todo mundo aí, vamos curtindo os vídeos, vamos compartilhando, comentando, galera do YouTube aí, eu estou deixando vocês meio na mão aí, quase não estou vendo os comentários aí, tá difícil, tá difícil, tem muita gente, no caso não dá tempo aí, mas eu fico contente quando vocês comentam, vocês compartilham, fica bom demais, já estamos chegando aí em 5 milhões de visualizações dos vídeos, já estamos operando aí os 18 mil inscritos, passou de 18 mil né, 18 mil e pouco ali inscritos, todo dia se inscreve em torno de 50, 60 pessoas no canal e no YouTube, sinal que a galera está gostando aí né, então vou continuar aí, tentar melhorar um pouco, fazer o que dá aí, um abraço galera, bom final de tarde, vou pegar aqui em Limeira ali ó, vou lá por dentro aí, para evitar aquele trânsito ali de Sumaré ali, que é claro ali, vou pegar aqui em Cosmópolis, Paulinha, uns 10 km a mais, mas eu já saio lá na frente, um abraço galera!